Bom, ababatando Alucina de Janxala 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 Sim, mas como é fechir, manda, ou compreende, se vou lhe volar Associe de sonne, la caio, Toto Toto, promets-nos, mon chão Maguídez-me virar e la lia-tô O que vou-lhe Allô, é-monde É-monde Mais sombiga de misère, vous vivez-me yo qui se lue bien Gansons, gambe, truyé bouffant, yo solemi van a serrelo Mais sombiga de misère, vos papapá, moi se lue bien yo Yo te mêche, te bombe, comme si la yo solemi Toto, promets-nos Toto, dôxany rô, bebeleu Diji trfia, toto, abeileu Toto, dôxany rô, bebeleu Diji trfia, bidan a chê Mwaie, mwaie, mwaie Mwaie, mwaie, mwaie Mwaie, mwaie Fina mi, lomé, methylige Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, o que? O que é isso? 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 É isso que tem que verws O que é isso? O que você deve virar a luta É porque o que você manda O que você compreende o bolo Associação dos anos lá que eu Toto 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 Sim!